Vamos ao interior do estado agora. Cadê o BG, João? Cadê o BG, João? Em Epitácio Alândio, a operação policial resulta na prisão de três homens acusados de assalto. Duas armas de fabricação estrangeira também foram apreendidas. O que não é novidade. A entrada de armas estrangeiras em nossa região. Não é nenhuma novidade. O repórter Almir Andrade tem mais informações. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Edivaldo Souza. É verdade, Edivaldo. Numa ação de rotina realizada na tranca Brasil-Bolívia, na cidade de Patrulândia, na noite desta quarta-feira, policiais militares conseguiram evitar que duas pistolas de grosso calibre em uma fabricação brasileira, outra chinesa, entrassem em solo brasileiro por três elementos. O táxi boliviano, conduzido por Flávio Fernando, foi abordado pelos policiais que realizavam blitz e rotina. Após várias perguntas, os três passageiros começaram a demonstrar nervosismo e entraram em contradição entre eles mesmos. Aí, os policiais resolveram, Edivaldo, fazer uma revista minuciosa no veículo. Foi quando encontraram a pistola de olí chinesa, que estava enrolada em um pano preto. A partir daí, os policiais viram que a situação exigia cautela. A segunda arma, de origem brasileira, estava em poder. Eurico Rocha do Nascimento, de 30 anos de idade, que já tem quatro passagem pela polícia, por assalto. E seus compadres, Clemilton Silva de Lima, de 32 anos de idade, e Ricardo Freita, de 22 anos, também foram presos. As duas armas estavam municiadas, com 12 munições cada. Os policiais estavam descobrindo que os três foram até Copija, ao lado boliviano, para comprar as armas, ou estariam planejando algum tipo de assalto. Eles confirmaram para a polícia militar que iam assaltar uma loja no lado boliviano. A situação, Edivaldo, ficou complicada para o taxista boliviano, já que uma das armas estava escondida dentro do veículo. Flávio Fernando, alega que apenas estaria fazendo seu trabalho, ao ser contratado pelos três, para levar-os até a cidade de Epitácio-Holândia, no lado brasileiro. O major Marcos Quimparo também acompanhou toda a operação. Por volta das duas horas da madrugada de hoje, os acusados e o taxista boliviano foram levados para a delegacia de Epitácio-Holândia, onde o delegado José Alves dos Santos fez o flagrante e serão enquadrados por porte ilegal de arma e formação de quadrilha. Portanto, Edivaldo, é mais um bom trabalho da Polícia Militar aqui do município de Brasileia. Muito obrigado pelas informações, Almir Andrade. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Edivaldo.